Esse aí é o João Cabra retado Vê do Nordeste, saindo da Bahia Chegou ao Sudeste e não se aveixou não Mostrou que ser João não é para qualquer um O ser João, de lá e de cá, aprendeu a acreditar e trabalhar Mas João também é João da diversão Do turismo, do carnaval O João sabe que o povo quer suar até se esbanjar Por isso o João é da dança do forró, do chachado, da pisadinha e do baião É o João da visão João da realização É o João trabalhador É o João resolvedor É o João do agro Da soja Do milho Do café E do gado É João até onde não tem João Na terra dos estrangeiros É tão respeitado Que lá é Johnny O Johnny Brasileiro João da construção Do emprego e da vacinação João do futuro Da ciência e da escola João do bom prato Da comida na mesa Da certeza João da seriedade e da honestidade João bom de bola Do campo e da cidade João da vila dos santos e da baía de todos os santos Esse é João Esse é João Do Oiapoque É o Chuí É de todos os lugares É o João da natureza Do Rio Pinheiros e do Rio de Janeiro João do Espírito Santo E do Espírito da bondade Da gentileza e da caridade João que cuida da família E de você João do norte Do sul Do nordeste Centro-oeste E sudeste É o João do Brasil João de fazer acontecer João de tirar o possível Até no impossível É possível Prazer Meu nome é João